Para mim não foi um ato de racismo, porque assim, quando é um ato de racismo, tem que ser para que a pessoa ser a aviência, e não, foi porque as pessoas andam a roubar, ponto final, se estava alguém no meio que levou nos olhos e nunca roubou, não sei, opa, tem pena. Agora, quem anda aí a roubar e quem anda aqui a amedrontar e a terrorizar a nossa cidade, estão mais para o quê? Que sejam a receber os braços e a ver os caras de espagos de jantar? Não, opa, estamos no Porto. E há vários vídeos aí, várias fotografias de angelinos e romanos, olha o que que eles são, norquinos e caraca, que roubam, 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 onde nos espaços comerciais nunca estão aqui na Cintura, mas estamos a voar. Estão aí toda a noite a assaltar as pessoas, a tentar agarrar miúdas, chegou uma premisa, e não sei, ainda não vi, felizmente para mim ainda não aprecia nada disso aí.